E ainda falando sobre o tempo, olha só, a Paraíba tem dois novos alertas de chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia até a próxima sexta-feira. Lucas Macieira está ao vivo e vai trazer mais informações para a gente. Conta aí, Lucas. Olá, Simon. Boa noite para você. Boa noite novamente para todo mundo que segue acompanhando o Jornal da Correio. São dois alertas, um alerta laranja e um outro alerta amarelo. Começando pelo laranja, que é esse aviso mais grave do IMET, ele abrange 53 cidades aqui da Paraíba, das regiões do litoral, do brejo e também da zona da mata. A expectativa do Instituto Nacional de Meteorologia é que chova até 100 milímetros por dia nessas 53 cidades, com ventos que podem chegar a 100 quilômetros por hora. Por isso é muito importante, o IMET vem fazendo uma série de orientações para a população que vive nessas cidades do litoral, do brejo e da zona da mata para a Ibana, porque com ventos que podem chegar a 100 quilômetros por hora, há sim o risco de queda de árvores, queda de postes, descargas elétricas. Então tem uma orientação. A população que vive nessas regiões, que puder evitar o temporal, que se evite o temporal, é importante também que quem tenha carro não estacione perto de árvores, de postes, de placas de publicidade, porque há o risco de queda e aí gerar um prejuízo financeiro e em algumas situações até um prejuízo à integridade física das pessoas mesmo. Esse alerta laranja começa a valer a partir da meia-noite e vai até às 11h59 da noite da quarta-feira, de amanhã. Então começa de meia-noite da quarta-feira e vai até às 11h59 da quarta-feira. É muito importante que a população redobre a atenção e redobre os cuidados caso viva nessas regiões. Como eu falei agora há pouco, o alerta laranja vale para 53 cidades dessas três regiões, mas tem um alerta amarelo também. Mas esse alerta, diferente do alerta laranja, que começa já na meia-noite, o alerta amarelo só começa na próxima quinta-feira e vai até a próxima sexta-feira. Então quinta e sexta-feira é dia de alerta amarelo. É um alerta, na verdade, de previsão de perigo potencial de chuvas. Pode chover aí cerca de 50 milímetros por dia e ventos que podem chegar também a 60 quilômetros por hora. Esse alerta, diferente do laranja, vale para todas as regiões aqui do estado da Paraíba, Sertão, Alto Sertão, Cariri, Litoral, Brejo, Zona da Mata, enfim. São 213 municípios que vão ficar sob alerta amarelo a partir da quinta-feira e também na sexta-feira, quase a totalidade das cidades aqui da Paraíba. Então, de todo modo, é muito importante porque também há risco de queda de energia, de queda de árvores por causa da força dos ventos. Inclusive, eu falo aqui ao vivo do busto de Tamandaré, do Largo de Tambaú, aqui em João Pessoa. Ontem a gente acompanhou algumas imagens que foram causadas pela força da maré que invadiu aqui a região da Orla do Cabo Branco. Não causou nenhum tipo de dano estrutural, mas de todo modo, é a natureza aí dando uns sinais da sua força. É muito importante que a gente tome esses cuidados. No caso de ontem, foi causado por uma alta na maré. Não foi por chuva, mas as chuvas aí prometem bastante até o fim da semana. Quarta-feira o dia inteiro de alerta laranja, quinta e sexta-feira de alerta amarelo. Então, uma informação importante para as pessoas que vivem nessas regiões é também, em caso de algum problema aqui na capital, aqui em João Pessoa, essas pessoas podem acionar a defesa civil. Gente que vive, população ribeirinha, pessoas que moram próximo a regiões de barreiras, que há risco de queda, enfim, em qualquer situação, com uma chuva forte, que perceber que a integridade física sua, da sua família, estrutural da sua casa está em risco, podem sim entrar em contato com a defesa civil aqui da capital através do WhatsApp, que funciona 24 horas por dia, tá? O número está aí na tela de vocês, é 839-8831-6885. Vou repetir aqui o telefone WhatsApp da defesa civil de João Pessoa, que funciona 24 horas, 839-8831-6885. E para as pessoas que vivem em outras regiões, em outras cidades, seja da Grande João Pessoa, seja do Sertão, enfim, em outras cidades aqui do estado da Paraíba, também podem entrar em contato com a defesa civil do estado, também pelo WhatsApp, através do número 98828-8350. Esse é o telefone da defesa civil do estado da Paraíba, também funciona 24 horas, então qualquer problema, diante dessas fortes chuvas que devem atingir a nossa Paraíba aqui durante essa semana, pode acionar esse contato, esse serviço que funciona 24 horas por dia para manter todo mundo protegido e é importante que diante dessas informações e a gente siga atento e quem puder que evite os temporais, não é, Simon? Volto com você. É verdade, Lucas, disse tudo, viu? Muito obrigado por trazer todas essas orientações que são importantíssimas. A gente viu aí como o tempo anda descontrolado, quando a gente fala de chuva intensa, é chuva intensa mesmo, muita ventania, então segue aí essas recomendações que o Lucas trouxe para a gente. Obrigado. 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 Obrigado.